Música Aloha galera, é a Elanomar na área Como preparar o Kiver de handboard para a sua viagem? Fica ligado! Música Nos episódios passados eu falei sobre o quão mais fácil é uma viagem de um bodysurfer Quando comparado a viagem de outros surfistas Se você perdeu esse episódio, clica aqui no link da descrição desse vídeo Para você assistir Já aproveita e se inscreve aqui no canal e deixa um like nesse vídeo Antes de mais nada a gente precisa deixar claro o que é um Kiver O Kiver é um conjunto de pranchas E quanto mais diversificado for o Kiver, mais na vantagem você vai sair E como saber quais handboards levar naquela viagem dos sonhos? Eu particularmente gosto de variedade Por exemplo, se eu estivesse indo para São Paulo Eu iria encontrar diferentes tipos de onda Ondas cheias, ondas tubulares, ondas fechadeiras que quebram muito rápido Ondas mais longas, ondas curtas Por mais que você saia de casa decidido a surfar uma onda específica Pode acontecer de você chegar no local um determinado dia E não encontrar aquela onda que você imaginava Por exemplo, uma onda muito conhecida por ser tubular E você chega num momento em que a maré está cheia E o suel não está na direção certa E aí não encontra essa onda tubular Mas sim uma onda cheia Assim como você pode decidir surfar uma onda que você não tinha planejado antes Embora possa não parecer o tipo de handboard Faz muita diferença O tamanho, o design e até o material de que é feita a prancha Pode influenciar no desempenho E aí E aí Então o meu conselho é que vocês já sejam feitas E aí você leve o que você tiver de handboard Para que você possa usar conforme a situação que você venha a se deparar E se você achou massa esse vídeo Se inscreve no canal Ativa o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo novo E me segue lá no meu Instagram que é Parada Leticia Beleza? Aloha galera, até a próxima!